Olá, você que está assistindo a TVA, você é nosso convidado para mais um Fala Deputado. Esse espaço aqui é onde os parlamentares falam das suas ações na Assembleia Legislativa. Nosso convidado hoje é o deputado da Cid Matos, do PSD, que tem um vasto trabalho aqui no Parlamento. Participa da CCJ, da Comissão de Legislação Participativa e Prevenção e Combate às Drogas. Eu queria começar falando com o senhor sobre essas comissões. Como é que é essa atuação nas comissões? Obrigada por ter vindo. Obrigado. Olha, todos são importantes. A justiça trata da legalidade dos projetos. A legislação participativa também é importante porque envolve a comunidade. Mas a comissão presidida pelo deputado Ismael, de forma brilhante, que é a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, essa comissão tem muita importância. Porque nós estamos em guerra contra as drogas. E nós temos que vencer essa guerra e vamos vencer. Porque as drogas têm sido o grande fator da delinquência e dos crimes no Brasil. 80% dos crimes derivam do uso das drogas. E quando a gente fala em combate às drogas, nós temos que falar na repressão, que é exatamente a tarefa da União de fechar as fronteiras para evitar a entrada das drogas no Brasil. É da investigação e da punição aos traficantes, que são os grandes vilões dessa história, os grandes bandidos. Mas nós não podemos esquecer, e também nós temos a frente das Casas de Recuperação dos Dependentes Químicos. Projeto Reviver, né? Projeto Reviver, proposto pelo deputado Ismael e por todos nós. O governo investe mais de 10 milhões por ano em vagas nessas casas, nesse programa muito importante, mas nós não podemos esquecer que eu diria da parte principal, que é exatamente o trabalho de prevenção. Ou seja, nós temos que atacar a origem do problema. E quando nós falamos em prevenção, nós temos que falar na família, na escola, no PROERD, que é o programa realizado pela polícia militar com as crianças. Se nós queremos mudar uma geração, nós temos que atuar através das futuras gerações, que são as crianças. Então, toda criança que é criada com disciplina, com amor, com carinho, com religiosidade, com Deus no coração, não vai para o mundo das drogas. Então, isso é fundamental. Esse trabalho na família, na escola, as campanhas educativas, nós temos que evitar que os nossos jovens vão para o mundo das drogas. Porque depois a recuperação de casas de dependentes químicos é um índice muito pequeno. Então, o trabalho de prevenção é fundamental. Queria falar também com o senhor, o senhor tem um projeto de lei, o PL Mecenato, que cria o programa de incentivo à cultura em Santa Catarina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o SPL. Lamentavelmente, a cultura no Brasil, ela não tem tido a atenção que deveria ter. Como afirmou o nosso sempre governador e senador Luiz Henrique da Silveira, um povo sem cultura é um povo sem identidade. E nós temos hoje a só a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, com pouco orçamento, os projetos quase não andam. E nós temos poucas iniciativas de apoio à cultura e à arte do Estado. E o projeto do Mecenato, é um projeto de minha autoria que tramita nessa casa, o relator é o deputado João Amin, espero que tenha, ele vai apresentar um relatório favorável, é um projeto similar à lei do Mecenato Nacional. Ou seja, vai dar a possibilidade de projetos pequenos do interior do Estado, de iniciativas de teatro, de corais, de música, de dança, de escritores, de pequenas iniciativas, poderem ser subsidiados por empresas lá do seu município. Coisa que não acontece hoje. Claro que tem todo um critério, vai passar por um filtro, por análise do Conselho Estadual de Cultura, mas nós vamos dar a possibilidade daquele coral, por exemplo, lá de Ascurra, de procurar a empresa do município de Ascurra para solicitar lá da dedução do ICMS de um valor de 3, 4, 5, 10 mil reais, para que aquele coral possa se manter. Ou a edição de um livro, de um grupo de teatro. Então, essa lei do Mecenato, ela é uma lei de Estado, transcende os governos, e esse é um projeto de fundamental importância para a subsistência, para o fortalecimento da cultura, da arte, da dança, das edições de livros, da literatura, para o Estado de Santa Catarina. Eu estou confiando muito nesse projeto. A sua preocupação é com as cidades menores, para que elas tenham... Exatamente. Os grandes projetos hoje, o Bolshoi, por exemplo, que é um ícone do Brasil e do mundo, recebe 4 milhões do governo, merecido. Os grandes projetos, o projeto Festival de Dança de Joinville, recebe 1 milhão de reais do governo do Estado. Os grandes projetos, eles já têm a sua captação, os seus apoios garantidos. Mas nós aqui temos que legislar pensando em um todo, mas principalmente no pequeno, no interior do Estado, no coral, no grupo de teatro, da dança, no escritor lá do interior do Estado, na literatura, naqueles que estão iniciando. E o foco do meu projeto, do Mercenato, é exatamente esse. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo a frente parlamentar da apicultura, no qual o senhor assumiu, presidiu. Ah, sim, junto do deputado Doia, foi um dos grandes incentivadores. Nós temos uma federação da apicultura presidida pelo Nécio, que é um homem fantástico, dedicado, um líder, que trabalha muito na apicultura no Estado. Nós temos associações de apicultores no Estado. Nós temos a federação. Nós somos o segundo Estado maior produtor do Brasil de mel, né? O mel é muito importante na nossa economia. E de qualidade, né, deputado? E de qualidade. E a apicultura, ela é preservacionista. As abelhas é que renovam, que são responsáveis pela polinização e que renovam as nossas florestas, né? A nossa fruticultura, que garante, né? Então, a apicultura tem uma importância fundamental. Nós precisamos apoiar a apicultura. E vamos ter, nesse ano, o Congresso Nacional da Apicultura em Joinville. Vai ser agora, me parece que no mês de maio, né? Inclusive foi apresentado aqui na Assembleia, né, deputado? Vai ser em maio o Congresso da Apicultura em Joinville. Foi apresentado na Assembleia. Nécio apresentou. Então, nós estamos trazendo esse grande congresso exatamente para fomentar, sabe, para dar incentivo. E a frente parlamentar vai se inserir nesse contexto, junto com a federação, com as associações, para que nós possamos buscar linhas de financiamento, de recurso a fundo perdido, porque falta recurso para fazer Casa do Mel, para colocar mais técnicas na exposição, para comprar equipamentos. Então, esse é o grande objetivo da frente parlamentar da apicultura. Eu sou de Joinville, do Norte, lá tem a apicultura muito forte. É, e aqui a gente gosta bastante também, né, deputado? Queria que você falasse um pouquinho sobre os pássaros, que é um assunto que o senhor gosta de falar bastante, né, a gente tem a autoria sua, o projeto de lei que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira exótica de Santa Catarina. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O projeto é muito importante. Por quê? Porque em 2011 foi aprovado o PLC 140, federal, que definiu três anos para que os estados criassem a sua legislação para arregrar essa questão de criação, torneios e comércio de pássaros. Então, nós temos uma associação muito forte aqui no estado, presidida pelo Paulo, com dezenas de associações regionais, e os criadores são muito importantes. Se não fosse o banco de DNA dos criadores, pássaros como o Curiol, o Bicudo, a Ararinha Azul já estariam extintos no Brasil. Então, nós, essas associações, elas são preservacionistas, né, e a nossa minha legislação que fiz, que foi o resultado de uma consulta pública e de vários anos de estudo da federação, ela é preservacionista, ela ataca o tráfego de aves, né, nós somos totalmente contra a captura de aves silvestres. Nós apoiamos a criação em cativeiro, os torneios de canto, a comercialização desses espaços em cativeiro. Então, é uma entidade preservacionista que existe no Brasil inteiro e que promove o lazer também e que aquece a economia. Na região de São Francisco, a associação está trabalhando para reinserir o Curiol naquela região. Então, é um trabalho bacana que existe e essa legislação, ela vai regrar todo esse trabalho de criação, comercialização e realização de torneios no estado de Santa Catarina. e nós aprovamos a legislação, está em vigor e isso dá segurança jurídica para os nossos criadores no nosso estado. O senhor falou em Curiol, existe muito aqueles torneios de Curiol, né? O senhor não quer que isso se acabe, né? Porque reúne muitas pessoas, né? Os apaixonados pelos pássaros, né? Exatamente. E se a gente for verificar, essa associação, ela é muito forte aqui no litoral, porque faz parte da cultura do açoriano, né? Então, a criação em cativeiro e os torneios de Curiol, de Trincaferro, de Culeira, de Cudo, de Canários, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa história, os torneios de canos, né? Então, essas associações, nosso trabalho, essa nossa legislação, ela é, sobretudo, preservacionista, porque os inimigos mortais dos pássaros nativos, né? É exatamente o desmatamento, a aplicação de agrotóxicos, né? O tráfico que a nossa legislação combate diretamente. Para a gente encerrar, deputado, queria que o senhor encerrasse falando da região metropolitana de Joinville. A região metropolitana é muito importante. A da Grande Florianópolis já foi estruturada há três anos. E a região metropolitana significa mais recursos e mais força política para a região. O projeto do governo está aqui, eu sou relator, estou visitando os municípios de Joinville e da região. Vamos ter audiência pública agora no final do mês, início do mês. E eu vou relatar favorável, porque a região metropolitana enseja que o governo do Estado, com os prefeitos, tenha uma visão de crescimento regionalizado com um planejamento estratégico sustentável. Não adianta crescer por crescer, tem que crescer de forma planejada para oferecer qualidade de vida às pessoas. E a região metropolitana traz algumas vantagens pontuais, né? No caso de Joinville, o Hospital São José, que atende a região, pode pedir compensação em Brasília, no Ministério da Saúde. Podemos criar linhas metropolitanas para baratear o transporte, né? E também o subsídio do projeto Minha Casa Minha Vida, ele é maior. Enfim, tem uma série de vantagens nessa... Alguns programas federais são gestados somente para regiões metropolitanas. Então, é uma exigência da lei. Agora, com o Estatuto da Metrópole, que foi aprovado no Congresso em 2015, esse estatuto exige que os governos municipais e estaduais trabalham e tenham uma visão metropolitana do crescimento de todo o nosso Estado. Portanto, esse projeto, se Deus quiser, vai ser aprovado e vai ser muito importante para a região de Joinville. Porque não adianta Joinville ir bem se Barra Velha vai mal. E vice-versa. Nós temos que... Em grandes projetos... Por exemplo, essas usinas que transformam lixo, resíduos em energia limpa, que existem no Japão e na Alemanha, por exemplo, daqui a pouco elas vão chegar aqui. E quem é que vai poder implantar uma usina dessa? É exatamente a superintendência da região metropolitana. Os grandes projetos regionais têm que ser tocados pelas regiões metropolitanas, em conjunto com as associações de municípios. Bom, deputado, obrigada pela sua participação. E daqui a pouco a gente volta, né? Novamente com outro. Fala, deputado, para o senhor relatar mais projetos que o senhor esteja apresentando aqui. Um grande abraço, muito obrigado. E conte sempre comigo. Obrigada, deputado. E se você quiser assistir esse Fala, Deputado ou outros Fala, Deputado, você acessa o nosso canal na internet, o www.alesc.sc.gov.br. Até o próximo Fala, Deputado. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto